Vamos fazer nossa arte na nossa aula de arte. Como estamos no mês de agosto e é um mês do folclore, o dia do folclore é dia 22 de agosto, mas o mês todo é um mês de alegria, é um mês de folclore. Folclore é música, é dança, é tradição, é brincadeiras, é arte. Então, a tia vai tentar fazer com vocês uma emília, certo? A tia vai explicar primeiro para vocês o que a gente vai fazer. Então, o que vamos fazer? O que vamos precisar? Um rolo de papel higiênico, uma folha de papel, é melhor uma folha de papel dessa, gente, porque elas têm as tirinhas e as tirinhas a gente vai pintar para fazer o cabelinho da emília, certo? Então, vocês pegam uma folha do caderno de vocês, pegam os lápis, lápis de cor ou canetinha ou giz de cera, como vocês tiverem, acharem melhor. Vai precisar da cola e de uma tesoura. E a tia vai explicar o que vai fazer. Vocês vão pegarem o lápis de cor, na cor que vocês quiserem, porque é o cabelo da emília, mas é interessante que sejam essas cores, certo? Vocês vão pegar e vão pintar de tirinha, as tirinhas, para depois cortar e colocar na emília. A gente vai pintar aqui no rolinho a roupa da emília. Vamos fazer um quadradinho e pintar a roupa da emília. Depois a gente vai fazer o olhinho com o papel mesmo e cada um vai vendo a sua criatividade, certo? Enquanto o tia vai fazendo, vocês vão escutando a música e prestem atenção como a gente vai fazer, certo? Prestem atenção, vamos começar. Primeiro vocês pintam. Vamos pintar? Pintar os cabelinhos dela, né? Começar. Ó, vem. Vocês estão vendo? Aí vocês vão pintar as outras, depois a gente corta, viu? Nasceu uma menina valente Emília, a boneca gira Nos primeiros momentos de vida Era toda desengonçada Ficar em pé não podia Caiu, caía Não conseguia Nada Emília, emília, emília Emília, emília Emília, emília, emília Emília, emília, emília Emília, emília, emília Mas a partir do momento Ficar em pé não vai perder Como ficou. Veja como ficou, certo? Vamos fazer uma cortana. Emília, 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 Emília Na cada história ela tem um plano Inventar de uma ideia, não entra pelo cano Ah, essa boneca é uma maravilha Emília, Emília, Emília Emília, Emília, Emília Emília, Emília, Emília Aqui vocês estão vendo que são os cabelinhos dela, da Emília, ó Os cabelinhos da Emília Que a gente vai cortar E vai deixar como está, certo? Olha aqui Vocês vão pegar o rolo do papel Vamos amassar Vamos amassar assim, olha A gente pode desenhar A roupa A roupa da Emília Vocês fazem um quadradinho Depois a gente vai pintar Que cor é a roupa da Emília? Vermelho e amarelo, né? Vermelho A história ela tem um plano Inventar de uma ideia, não entra pelo cano Ah, essa boneca é uma maravilha Emília, Emília, Emília Emília, Emília, Emília Emília, Emília, Emília Emília, Emília, Emília Vamos continuar com a pintura de amarelo Vamos continuar com a pintura de amarelo Olha a roupa da Emília Emília, a boneca gente Nos primeiros momentos de vida Era tola desengonçada Ficar em pé não gostei Olha a roupinha dela. Vamos fazer um botãozinho. Peguem a canetinha que vocês tiveram. Vocês podem fazer com o lápis mesmo, certo? Aqui. Pronto. Então, aqui está feita a roupinha dela. E eu já coloco os cabelinhos dela. Vamos fazer uma boquinha. O rostinho dela. Depois a gente... Está feita aqui a boquinha dela. Então, para não ficar... Se vocês quiserem, a gente pode fazer ou com papel, ou então a gente pode desenhar, certo? Vamos desenhar, né? Fazer uma bolinha. Vamos fazer uma bolinha. É filha, é filha, é filha. É filha, é filha, é filha. É filha, é filha, é filha. Uh! É filha, é filha, é filha. É filha, é filha, é filha. É filha, é filha. É filha, 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 é filha, é filha. Veja, até aqui como a Emília tá ficando, gente E foi o que a gente fez até aqui, tá vendo? Vamos agora colocar os cabelinhos dela O que a gente vai fazer aqui? Vamos pegar e vamos colar o cabelinho da Emília Ela é uma boneca feita de pano, a Emília, certo? Como tá na musiquinha que vocês estão escutando Pronto, tá acabando a musiquinha Vocês entenderam a arte? É fácil de fazer É uma boneca do folclore Quem inventou foi Monteiro Lobato Das músicas Certo? Vocês podem colar o cabelinho da Emília Preste atenção pra colar direitinho Cole cor com cor Pronto, gente Vocês estão vendo como tá ficando a nossa bonequinha do folclore? Ela é a boneca mais importante do sítio do Pica-Pau Amarelo Sabia? Só tem ela Mas ela é a mais travessa Ela é a mais animada Ela é muito divertida Ela é uma personagem muito interessante Por ser colorida Por ser uma boneca feita de pano E chama muito atenção nas historinhas do folclore Certo? Do sítio do Pica-Pau Amarelo Faz parte, né? Do nosso folclore brasileiro Então Veja só Como ficou a nossa Emília Certo? Então Se vocês quiserem Vocês grampeiam Dá uma grampeadinha aqui E fica Uma bonequinha Uma prendinha Do folclore O folclore Como a tia falou É comemorado no dia 22 de agosto Mas o mês de agosto É todo voltado Para isso Folclore são músicas As tradições Travar línguas Adivinhas Então Essa é a nossa Aprendinha Dessa semana Eu espero que vocês Tentem fazer E vocês façam É só Esse Esses pequenos Essas pequenas coisas Quando vocês forem pintar os cabelinhos Pinte bem bonitinho Dentro da linha Viu? Pega a linha do caderno Como a tia já falou Porque já fica Organizadinho Certo? Não fica todo Borrado Então Gostaram da música? Gostaram da prenda? Façam Coloquem lá Nas redes sociais No Instagram Nas redes sociais Da escola Que tia quer ver Certo? Beijos Até a próxima aula Tchau Emília Emília Emília